Caso grave de violência doméstica, esse aconteceu no mesmo dia que o homicídio que falamos agora, né? Onde o homem foi preso, suspeito de agredir a ex-esposa e incendiar a residência. Esse aqui já é o caso, que ele agride a ex-esposa, incendeia a residência, né? A tenha fogo lá, do casal aqui em Teresina. Segundo a polícia civil, o crime aconteceu no dia de finados. Durante discussão, o casal estava separado há mais um tempão, não é? Mas o homem não aceitava o fim do relacionamento. Tá vendo aí, gente? Olha aí, tá vendo aí? Não aceitava o fim do relacionamento. E aí a vítima denunciou que foi agredida a socos na frente do filho de nove anos, de nove meses. Na frente do filho de nove meses. E ela conseguiu fugir para a casa da mãe. Mas o homem decidiu se vingar da vítima, né? Ateando fogo na casa. Ora, grande vantagem. A mulher perdeu boa parte dos utensílios da residência, né? E o suspeito foi preso. O ex-marido foi identificado como Neucardson Alcântara. Neucardson Alcântara.